No vídeo de hoje vamos falar sobre a insegurança dos médiums, que tem dúvida quanto ao exercício da própria mediunidade. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Não deixe de curtir caso você goste desse vídeo. Se achar interessante, compartilhe com seus amigos que estudam esse assunto e comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse tema. É importante destacar que nós vamos nos ater aqui à psicografia, que é a mediunidade sobre a qual falamos, num conjunto de vídeos sobre o capítulo 15 de O Livro dos Médiuns. Foi lá que vimos que os médiums acabam duvidando da própria mediunidade quando ela não é exclusivamente mecânica. Ou seja, pela forma que acontece a psicografia semi-mecânica e intuitiva, que possibilita ao médium saber o conteúdo da comunicação do espírito, seja antes de escrever, no caso da faculdade intuitiva, seja durante o ato da escrita, no caso da faculdade semi-mecânica. Essa característica de saber o conteúdo da mensagem, que permite ter noção desse conteúdo durante o ato da comunicação, faz o médium duvidar se aquela ideia vem dos espíritos ou se é coisa da sua própria cabeça. Pois bem, essa dúvida é muito natural entre os médiums novatos. E isso acontece principalmente durante o desenvolvimento da mediunidade. E é por isso que Allan Kardec trata desse assunto no capítulo da formação dos médiums, que é o capítulo 17, que é o que nós vamos comentar aqui a partir do item 214 e 215. É nesse contexto do desenvolvimento da mediunidade que Allan Kardec vai dizer que não adianta forçar a barra, caso não se seja médium mecânico, tendo em vista que as pessoas têm uma tendência natural de aspirar essa faculdade específica, a faculdade mecânica. E isso se explica de forma muito natural, uma vez que o conteúdo da mensagem é escrito sem que o médium tenha consciência daquilo, o que dá então muito mais segurança, porque afinal de contas a sua mão se move de forma involuntária e você não tem ideia alguma do que está sendo escrito. E isso, ao final das contas, vai permitir com que você se sinta realmente mais seguro quanto aquele conteúdo que você não teve a oportunidade de confundir com as suas próprias ideias, porque afinal de contas você nem soube o que foi escrito. Só quando conclui é que vai saber. Então é muito natural que as pessoas desejem, aspirem a essa característica de psicografia. Mas o Allan Kardec vai dizer que ninguém deve se sentir menos médium por não ser psicográfico mecânico. O Kardec vai comentar que dá sim para aproveitar bastante e tornar a faculdade intuitiva produtiva como meio de comunicação. No item 215, o Kardec vai nos dar aí a dica para superar essa dúvida, para nós perdermos esse medo e nos livrarmos dessa preocupação de saber se a ideia é nossa ou é dos Espíritos. Nós temos que ter em mente que o que nós estamos colocando aqui é no contexto do desenvolvimento, do exercício, que é a fase na qual essa insegurança é mais comum. Então o indivíduo se coloca na condição do exercício, como nós já colocamos aqui em todos os outros itens a respeito do capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Uma vez nessa condição, o Kardec chama a atenção para o fato de que, se não ocorrer um movimento involuntário inicial que caracteriza então a faculdade mecânica, o indivíduo aspirante a médium tem que se atentar para a ideia que vier à sua cabeça naquele momento. Uma vez que o start inicial não se dá com o movimento da mão, porque o Espírito não atua sobre ela no caso de não ser médium mecânico, esse start inicial vai se dar na sua mente, ou seja, no seu pensamento, a partir de uma ideia que vai vir à tona, no caso da faculdade intuitiva e no caso da semi-mecânica. O próprio médium é quem vai executar o movimento. Ele não sente um movimento involuntário, então ele mesmo é quem deve escrever. Esse ato da escrita será acompanhado pelo desenvolvimento da ideia a ser transmitida. É durante o ato da escrita que ela se acentua. Então é por isso que, se durante o exercício você não sentir o impulso inicial, o próprio médium deve começar a escrever, mesmo que ele não saiba exatamente o que deve escrever. E ele não deve se preocupar com isso. É preciso ter em mente que aqui nós estamos no início da coisa. Você está experimentando. Então o indivíduo coloca-se na condição do exercício e ele tem um estalo. Ele tem uma percepção diferenciada. Uma ideia surge que ele não sabe definir muito bem sobre o que se trata. A recomendação do Allan Kardec é escreva. Ou seja, a própria pessoa deve executar o movimento de escrita e não esperar um movimento involuntário que caracterizaria, então, a faculdade mecânica. Não. Se o movimento involuntário não acontece, atenção a uma ideia que surge. Mesmo que não se saiba exatamente sobre o que essa ideia trate de uma forma completa, o próprio indivíduo deve executar o movimento inicial. Uma vez que esse movimento é iniciado e a pessoa começa a escrever, mesmo sem saber sobre o que, essa ideia vai se acentuando pelas características que nós vimos lá da faculdade semi-mecânica ou intuitiva. E o indivíduo começa a ter ideia do que escrever enquanto escreve. Então vejam que a dica do Allan Kardec é não se preocupar se a ideia que você está escrevendo vem de si ou vem dos espíritos. Porque é normal nessa fase inicial, na qual o indivíduo está conhecendo a própria faculdade, ele ainda não ter uma percepção tão clara da manifestação dos espíritos. Mas à medida que exercita e à medida que adquire experiência, a sua percepção deixa isso mais claro. Então não existe outro meio para vencer essa barreira da dúvida a não ser pela escrita. Essa hesitação, esse receio, esse questionamento durante o ato da mediunidade é um questionamento indevido. Então a grande dica é veio uma ideia, escreva. Um pensamento inicial, escreva. Sem se preocupar de onde é a fonte. Porque é essa preocupação que impede o ato da escrita. É essa hesitação que impede que o fluxo de ideias ele transcorra e ele ganhe ali substância ao ponto de, com a experiência e com a sequência de exercícios, você perceber que aquela ideia não é originalmente sua. No extravasamento dessa corrente de ideias, é que essas outras características podem se manifestar. Do movimento involuntário, completo, no caso da faculdade mecânica, ou parcial, mais sutil, no caso da semimecânica. Mas para que você chegue a esse ponto de percepção, é preciso escrever. É preciso iniciar esse movimento. É somente escrevendo que a pessoa vai poder fazer essa distinção. Naturalmente, pelo exercício da mediunidade, ideias que não ocorriam na mente do indivíduo naquele momento começam a surgir, começam a brotar e se acentuam à medida que a escrita vai acontecendo. Essas ideias que o médium não tinha, o Kardec vai chamar de ideias preconcebidas. Começa a aparecer coisa que o médium não estava pensando antes. E até coisas que são contrárias àquilo que o médium pensa normalmente. Pode até ser que sejam informações que estejam além do seu conhecimento. E é preciso lembrar que, em todos os gêneros de faculdade mediúnica, há sempre uma outra mediunidade associada, que é a sensitiva. O que permite, então, o médium captar a presença dos Espíritos ou a influência dos Espíritos por um outro meio. Por isso que é fundamental escrever sem se preocupar. Porque é no conjunto de percepções durante o exercício que nós vamos ter uma noção mais clara ou não da manifestação da mediunidade. Sem a escrita, sem o exercício, nós não teremos como poder fazer essa avaliação do conjunto de características do fenômeno. É exatamente pelo ato de escrever que essas características vão se dar. E é por elas que nós vamos distinguir se há ou não uma manifestação dos Espíritos. Se você se põe a escrever, e durante esses exercícios você não consegue distinguir, se a distinção é difícil de ser feita, então não há motivo para se preocupar com ela. É o que o Kardec vai falar aqui no item 215, quando ele diz assim, Então, se essa percepção não fica clara ao longo dos exercícios, se não dá para fazer essa distinção, pode até ser que as ideias estejam vindo dos Espíritos. Mas aí você não tem elementos pela experiência para distinguir. Então, nesses casos, não importa. Que é o que ele vai comentar aqui no caso do médium puramente intuitivo ou inspirado. Quando nós vamos falar da mediunidade de inspiração aqui, nós vamos perceber que uma característica dela é justamente a espontaneidade e a sutileza. Essa sutileza é o que dificulta perceber se a ideia veio de um Espírito ou se é uma ideia sua. De qualquer maneira, não importa. Desde que seja uma boa ideia, desde que seja uma ideia proveitosa, é o tipo de caso que não interessa fazer a distinção, porque realmente não dá para distinguir. É o que ele comenta aqui no final desse item, que é o caso da inspiração dos poetas, dos sábios, dos filósofos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar lá no item 182 dos médiums inspirados do capítulo 15 de Livro dos Médiuns. Se você gostou, curta aí, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que estudam esse assunto. Eu vou colocar os links na descrição. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!